Olá, aqui é o Brisa, estou aqui na sede da E-House do Esquial e estou aqui com o time nota 10, que é o Fridoldo e o Juliano. Eles acabaram de concluir uma atividade aqui na oficina. Fridoldo, me diz o negócio, o que está acontecendo aqui? O que foi o trabalho de vocês aí? Fala pra nós. Olá, boa tarde. Aqui é a parte da mecânica da sede e a gente recebeu um compressor de fora, já fizemos a movimentação de carga, tudo certinho, com os procedimentos corretos. E agora a gente iniciou a desmontagem, já desmontamos a parte de cima do equipamento, já está na banca aqui, todo o equipamento desmontado. Estamos fazendo a parte de limpeza e observação de detalhes de falhas do equipamento. Bom, show de bola, Fridoldo. O Fridoldo falou na mesa, olha só como é que está a mesa de escuridão. Está bem organizada, dá pra visualizar bem as ferramentas, os equipamentos, as peças que tem que ser trabalhada. Então, cara, está muito legal. Estou vendo aqui que tem a documentação aqui, está em dia, foi preenchida, tudo detalhado. E assim, falando de ETI, Fridoldo, Juliano, qual é o ETI que vocês usam pra trabalhar, fazer essa atividade? Nessa atividade aqui, a gente está usando no momento, na oportunidade que a gente está fazendo o relatório, o meu colega Juliano está usando a luva de vaqueta, que ele está fazendo o serviço mais pesado, vamos dizer assim, do equipamento. E eu estou fazendo aquela parte mais que envolve relatório e medida e estou usando a luva DPU. Show de bola, correto. E no momento da limpeza do cárter aqui, onde teve o contato com produtos químicos, como óleo, por exemplo. Ah, evitar esse contato. Aí a gente usou então a luva nitrílica, aquela verde que todos conhecem. Show de bola, show de bola. E a gente atentou também pra trazer aqui o nosso descarte de contaminados. Olha aí. Porque gerou muito descarte de contaminados, então a gente já colocou aqui pra evitar respingo de óleo no piso, coisa do tipo. Estamos descartando tudo aqui no contaminado. Olha só pessoal, além do trabalho de segurança, o trabalho de processo correto em fazer atividade, tenham cuidado também com a questão meio ambiente, cara. Não, não.